Salve rapaziada, tamo começando mais um videão aqui na área, tamo na pista mano, pegando uma pistinha aqui com o polo, né, daquele jeitão Curtindo um onezão aí rapaziada, mais um videão aí na área mano, espero que vocês curtam demais Na entrada do vídeo já estamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhe pra geral rapaziada Tamo rumo a 16 mil inscritos e logo a gente vai tá batendo esse número aí tão sonhado mano, 16 mil inscritos E com 16 mil inscritos rapaziada, vai vir um projeto muito brabo aí no polo, um novo escape duplo de inox que vai vir pro polo Projetão brabo, nos 16 mil inscritos vai vir rapaziada, então mano, fortalece, compartilha o máximo, rumo aí aos 16 mil inscritos mano Fazia um tempinho já que a gente não pega uma pista com o polo, né, e pra quem não sabe eu curto muito dirigir na pista cara Não sei vocês, mas eu acho muito top mano Você engata a quinta ali, vai embora, suavinho, só dirigindo, curtindo a paisagem, brabo demais, eu acho que vocês também curtem demais isso aqui E tá vindo alguns upgrades aí pro polo aí também né mano, em breve a gente vai tá lançando alguns projetos diferenciados, tá mudando mais ainda Eu tô com um projeto ali pra, pra escurecer mais, vamos fechar o vidro de trás aqui Eu tô com um projeto aí pra, pra escurecer mais o vidro do, o farol do polo lá na frente, né Deve tá batendo um ventão aí na câmera Como eu falei pra vocês, tô com um projeto aí de escurecer mais o farol, vou colocar aquela película Veio que caramba Pô, não dá certo, mano Isso é louco, velho, isso não é espaço ali, tio Como você faz isso? A tiazinha vem empurrando nós aí, tio O cara ali cortou a brisa ainda, hein Isso é louco, mano O cara não dá nem seta, já vem pro nosso lado Aí é osso, hein Então rapaziada, como eu falei pro sexto, fechei tudo o vidro aqui, né mano Vou ligar o arzinho aqui Vai vir um projetão aí pelos farol, vou escurecer mais o farol da frente Eu acho que ficaria mais top, ele mais escuro Né, ainda mais de dia, cara Nossa, isso é louco Bagulho aí a hora que escurece já fica totalmente preto lá na frente Imagina a hora que colocar um, uma película mais preta ainda no farol Aí que o bagulho vai chamar mesmo, hein Você é doido Tamo indo ali na... Num lugar ali de extrair a cabeça A gente tá de folga, mano Né Graças a Deus mais um dia aí E vamos ali pra frente ali pra ver o que que pega A setinha é entrar, mano Bora só engatar a quinta ali na frente e só curtir a paisagem, filho Que jeitão Vamos aqui manter o 100 por hora, né mano Manter o 100 por hora e tal E de boas Aí não gasta muito também Aí a gente anda suave Não sei se vocês vão curtir, mano Essa vista aqui da pista, mano Mas Eu gosto bastante, cara Vamos lá pra vocês Pegar a pistinha suave A gente já pisa nos carros, hein, mano A maioria desses carros que passam aqui, ó Mais de 100 km por hora Você vai olhar tudo mulher no volante, cara Pisa até o talo Deixa o carro lá colar os 200 Merada, filho Tá nem vendo Vou puxar mais um vidro ali E vocês, rapaziada? Fala comigo aí, mano Deixa nos comentários Muitos comentários aí Sobre todas as dúvidas Dúvidas que você tenha Ou que você quer falar, mano Que eu respondo todo mundo Eu vejo todos os comentários Que entram no canal, né E aí, vocês curtem dirigir em pista Ou mais em cidade? Dia de sol Ou dia de chuva? À noite ou de dia? O que vocês acham aí? Deixa seus comentários aí, mano Vocês querem que eu gravo mais Carro Vlog à noite? Agora? De dia? Qual que é essas alternativas aí, mano? Quer que eu gravo mais em pista? Ou cidade? Deixa nos comentários Que eu vou ver Pegar todas as ideias aí de vocês E tá trazendo aí Conteúdo pro canal, mano Demorou? Não dá setinha Que a gente vai entrar aqui nessa Nessa via Vou entrar Tá meio nublado, cara Eu acho que vai chover, hein Vou falar pra vocês Eu acho que vai dar uma chuva aí O mare, cara Tá precisando Nossa, de verdade Tá precisando muito, cara Dar uma chuva Ainda mais que esse tempo seco que tava Uma queimada pra todo lado Você é louco É, rapaziada Eu tô com muito projeto aqui pra trazer no Polo, cara Nossa De falar pra vocês, velho Eu quero comprar um multimídia pro Polo também, né? Pra tirar o som original aqui, ó Guardar ele e comprar um multimídia Mas eu não quero aquelas multimídia Que é aquela tela de plástico, tá ligado? Eu quero aquela tela que é de vidro Que é, mano, aquela de qualidade, tá ligado? Eu quero aquela tela de qualidade Que você rela o bagulho já Tem umas não, mano Você tem que enfiar o dedo assim no multimídia pra acionar Eu não quero essas Eu quero uma que Uma de vidro E as de vidro de qualidade mesmo é caro Vocês tá ligado? Ó, a Porsche Porsche Cayenne Você é louco, hein? O bagulho é bravo demais, hein? Nossa senhora, velho Porsche Cayenne Os bancão tudo Os bancão tudo vermelho dentro, mano Deu pra ver Os bagulho é nave demais, hein? Você tá maluco Será que um dia a gente chega no daquele? Não, hein, mano É muita É outra realidade, né, tio? É, rapaziada Acontece muita coisa na nossa vida Que a gente não espera, tá ligado? Complicado, mano Pra muitos que vê aí Me critica pra caramba aí no canal Ah, garra, não sei o que Ah, garra, não sei o que Mas você não sabe o que eu passo, mano Pra... Pra tá aqui, mano Às vezes eu nem tô bem, mano Tá ligado? Mas aqui eu tô passando uma Uma visão que eu estou Tá ligado? Eu não gosto, cara De... De ficar mostrando O que eu tô sentindo na hora Tá ligado? Várias vezes já gravei Com vontade de chorar, mano Na dificuldade mesmo Mas, né Só quem assiste, mano Até o final sabe do conteúdo Que eu gravo Né, mano Pra tá falando aí Pra tá me criticando, velho Nada é fácil Nessa vida Nada é fácil, rapaziada Não é fácil Nada, mano É muito difícil a vida, mano Tá ligado? Difícil você entender O propósito De entender muita coisa Mas eu acredito numa coisa, mano Que... Que você tem que levar em consideração, mano Que... Caramba Churro, mano Passou na frente E Deus sabe de todas as coisas, mano Ele cuida pra que nada saia fora do lugar É Mas é assim mesmo, rapaziada Esse minuto já deu ali Eu nem vi, mano Oito minutos e pouco Deus abençoe nós sempre, mano Deus abençoe a família de vocês, mano A família de cada um Tá ligado? Eu venho de humildade Sou humilde pra caramba Nada... Eu não mostro nada Que eu não sou Sou essa pessoa Que vocês estão vendo no vídeo aqui, mano Eu sou... Tá ligado? Eu sou na vida real, mano Essa vida... Esse jeito que vocês veem eu aí nos vídeos Sou na vida real também, mano Sofro muito Por às vezes ter muita humildade E me apegar muito no sentimento Tá ligado? Mas é assim, mano É apanhando Apanhando que se aprende, né, mano Machucando que se cura, né, velho Então... É coisas da vida, mano Tá ligado? Nada vai mudar, cara Nada muda Nada muda Aí muitos me falam Ah, mas e aí, mano Vai ficar falando aí e tal Mas mano, eu só tô apenas me expressando aí com vocês Tá ligado? E... Vou falar pra vocês aí, mano Que também... Já passei por muita coisa na minha vida Tá ligado? Não sei vocês Mas já passei por muita coisa, mano Já fui traído 3, 4 vezes, mano Cê é louco Muitos já vão falar Ah, garra Cê é louco, velho Mas é, rapaziada É pra vocês me verem aí, né E... E pensa com vocês mesmo Nossa Difícil você gravar vídeo aí Trazer mulher no canal Não sei o que Mano Cê vai sofrendo várias vezes, rapaziada Sempre levando porrada Sempre... É... Se apegando e... E se machucando Se apegando e se machucando Mano Chega uma fase na sua vida Que cê não quer, mano Cê não quer, tipo Se envolver, mano Cê não quer se apaixonar, tá ligado? Quanto mais cê se apaixona, velho Mas sofrimento, mano Cê é louco, cara Imagina você aí, mano Quatro vezes tentar Quatro vezes dar ruim E... Tá ligado? Como que não fica, cara? Sua cabeça Como que não fica seu coração? Tá ligado? Então às vezes eu... Eu... Eu paro, mano E não... Deixo... Deixo de me apegar em muitas pessoas Por conta de sofrer no final E é o que acontece sempre Mas... Mas é assim, mano É a vida, cara Não tem o que fazer Não tem o que mudar Vai ser assim Sempre foi assim Sempre vai ser, mano As coisas tá cada vez pior, né, mano? Pra falar a verdade mesmo Pra vocês Cada vez que passa, mano O tempo Fica pior, mano Parece que as pessoas Perdem o... Perdem aquele sentimento, mano Do amor Hoje em dia, mano É difícil você acreditar numa pessoa Quando ela fala Te amo, né, mano Porque tem várias formas De você amar uma pessoa, né, mano Muitas pessoas falam da boca pra fora, mano Muitas pessoas falam Mas elas agem também Com o sentimento que elas têm, né? Então... Então, cara É... É um negócio meio complicado Complicado demais, rapaziada Não tem... Não tem explicação, né? Não tem... É difícil Difícil explicar pra vocês Mas tá bom, mano Assim mesmo Não tem como mudar, né, mano? Chama, mano Pra tirar, velho Nossa senhora Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Luz Am gol Am� Amig Obrigado.